Fique Família Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Penício chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá nos chores que eu vou voltar Penício chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá nos chores que eu vou voltar Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Penício, pois é chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Penício, pois é chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Se inscreva no canal. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Maria Regina. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Maria Regina. Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha. Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria. Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Maria Regina. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa de Maria Regina. Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha. Ela pula, ela roda, ela faz a quebradinha. Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. Benício que gostava tanto do bichinho. Chorou, 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 chorou. Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. Benício que gostava tanto do bichinho. Chorou, 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 chorou. Benício chamou chorando. Sabia, estou te esperando. Sabia, responde, de lá não chores que eu vou voltar. Benício chamou chorando. Sabia, estou te esperando. Sabia, responde, de lá não chores que eu vou voltar. Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Penício foi sem chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro Penício foi sem chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Penício que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa de Maria Regina Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Faz doce, senha, faz doce, senha, faz doce, senha Maria Quem quiser aprender a dançar vai na casa de Maria Regina Quem quiser aprender a dançar vai na casa de Maria Regina Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha Ela pula, ela roda, ela faz ser quebradinha